Bebê, sim, bebê 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 sim. Canção de Ninário É hora de ir para a cama. Eu não estou com sono. Leia o livro pra mim, por favor. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Lá no alto cintilante, brilha como um diamante. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Lá no alto cintilante, brilha como um diamante. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. 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 Brilha, brilha, estrelinha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Continue fugindo! Foge, foge Foge, foge Foge, foge Bebê tubarão 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 Mamãe tubarão Papai tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó caçar Vou caçar Foge, foge, durudu-dudu São os salvos, durudu-dudu São os salvos, durudu-dudu É o fim! É o fim! Canção do Dodói Ai, ai, ao, ao, pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao, pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Estava limpando o chão e escorreguei, caí Fiz um Dodói no meu nariz Vou, 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 vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, mamãe Ai, ai, ao, ao, pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao, pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim Oh, o que aconteceu? Eu estava arrumando os livros, tropecei, caí Fiz um Dodói no meu queixo Vou, 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 vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, papai Obrigado, papai Ai, ai, ao, ao, pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao, pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu organizava os brinquedos e eu caí Fiz um Dodói no meu cotovelo Vou, 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 vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigada, mamãe Ai, ai, ao, ao, podem me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao, podem cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava limpando o banheiro e machuquei o dedo Fiz um Dodói no meu dedão Vou, 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 vou dar um beijinho Você vai ficar bem Ah, obrigada, crianças Canção do Sim, Papai Bebê? Bebê? Cadê você? Hum? Bebê, bebê Sim, papai Comendo doces Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ah, ah, ah Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê? Bebê Bebê, bebê Sim, mamãe Comendo biscoitos Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Ah, ah, ah Bebê, bebê Bebê, bebê Bebê, bebê Cadê você? Hum Bebê, bebê Sim, papai Tomando sorvete Não, papai Está mentindo Está mentindo Não, papai Abra a boca Ah, ah, ah Bebê, bebê Cadê você? Cadê você? Bebê, bebê Bebê Sim, mamãe Comendo chocolate Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Ah, ah, ah Saúde Mãe Mãe Pai O que estão fazendo? Mãe Pai Tomando suco Tomando suco Estão mentindo Abram as bocas Não mentam Se você está feliz Isso é um leão Está feliz Está feliz Sim, estou Sim, estou Se sente feliz Se sente feliz Sim, me sinto Sim, me sinto Se está feliz Então sorria Se está feliz Então ria Se está feliz Bata, bata Palmas Se está feliz Feliz Me imite Se está feliz Feliz Então sorria Se está feliz Feliz Então ria Se está feliz Feliz Bata, bata Palmas Se está feliz Feliz Me imite Tcharam Está surpreso Está surpreso Sim, estou Sim, estou Se sente surpreso Se sente surpreso Sim, me sinto Sim, me sinto Se está surpreso Pode suspirar Se está surpreso Pode me falar Uau! Uau! Se você está surpreso Pode levantar suas mãos Se você está surpreso Se você está surpreso Me imite Uau! Uau! Se está surpreso Pode suspirar Se está surpreso Pode me falar Uau! Se está surpreso Pode levantar as suas mãos Se você está surpreso Me imite Uau! Sim, sim Festa na privada Está pronto para fazer cocô? Sim, 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 sim Estou pronto Está pronto para fazer cocô? Sim, sim Para fazer cocô? Privada Está pronto para fazer cocô? Sim, sim Festa na privada Estão prontos para fazer cocô? Sim, sim Sente-se na privada Sente-se Estão prontos para fazer cocô? Sim, sim Festa na privada Estão prontos para usar a privada? Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Estão prontos para usar a privada Estão prontos para usar a privada Sim, sim Força, força Força, força, força Está pronto para usar a privada Sim, sim Uau! Festa na privada Estão prontos para se limpar Sim, sim Limpar, se limpar Se limpar Estão prontos para se limpar Sim, sim Festa na privada É hora de dizer adeus para o cocô Oh! Está pronto para dizer adeus para o cocô? Sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim Sim, sim Tchau, tchau, cocô Estão prontos para dizer adeus Sim, sim Sim, sim Tchau, tchau o cocô Adeus Estão prontos para dizer adeus Sim, sim Festa na privada Agora sem usar a privada Ainda não Falta mais um passo E qual é? O último passo é Lavar as mãos Estão prontos para lavar as mãos Sim, sim Lave, lave Lave as mãos Limpinha Estão prontos para lavar as mãos Sim, sim Festa na privada Até a próxima! Esconde, esconde Vamos brincar de esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde Papai, onde está? Estou aqui, estou aqui Mamãe, onde está? Estou aqui, estou aqui Onde os meus irmãozinhos estão? Achei você! Vamos cantar juntos Esconde, esconde, esconde É a minha vez Um, dois, três, quatro, cinco Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, 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 esconde Esconde, esconde Irmão, onde está? Estou aqui, estou aqui Bebê, onde está? Estou aqui, estou aqui Onde a minha mãe e o meu pai estão? Achei você! Vamos cantar juntos Esconde, esconde, esconde Agora é a minha vez Um, dois, três, quatro, cinco Esconde, 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 esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde Papai, onde está? Estou aqui, estou aqui Mamãe, onde está? Estou aqui, estou aqui Onde os meus irmãozinhos estão Achei você! Vamos cantar juntos Esconde, esconde, esconde Mais uma vez! Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde É assim que nos arrumamos É hora de alongar os braços Alongar os braços Alongar os braços É hora de alongar os braços De manhãzinha Alongamos os braços Alonga, alonga, alonga É hora de arrumar a cama Arrumar a cama Arrumar a cama É hora de arrumar a cama De manhãzinha Arrumamos a cama Arrumamos a cama Cama, cama, cama Agora está arrumada! É hora de lavar o rosto Lavar o rosto Lavar o rosto É hora de lavar o rosto De manhãzinha Lavamos o rosto Lavamos o rosto Lava, lava, lava Escova É hora de escovar os dentes Escovar os dentes Escovar os dentes É hora de escovar os dentes De manhãzinha Escovar os dentes, escovar os dentes Escova, escova, escova É hora de nos vestirmos Nos vestirmos, nos vestirmos É hora de nos vestirmos De manhãzinha Nos vestirmos, nos vestirmos Veste, veste, veste Você está lindo! É hora de dizer bom dia Dizer bom dia Dizer bom dia É hora de dizer bom dia De manhãzinha Bom dia, bom dia Bom dia Andando, andando Olhe bem para mim Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Tô dentro Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos tentar novos passos Sim, sim Tô dentro Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Tô dentro Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos brincar de trem Tchutchu Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Agora mais rápido Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Agora vamos parar Agora vamos parar Achei você Achei, 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 achei você Achei, achei, achei você Achei, 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 achei Achei você Achei, achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, 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 achei Achei, achei, achei Achei você Onde o meu bebezinho está Achei você! Vamos cantar juntos Achei, achei, achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Onde o meu bebezinho está Achei você! Vamos cantar juntos Achei, achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, 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 achei Achei você! Achei, achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, 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 achei Achei você! Bebê, estou aqui Achei você, achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Onde o meu bebezinho está Achei você! Vamos cantar juntos Achei, achei, achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Onde o meu bebezinho está Achei você Vamos cantar juntos Achei, achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, 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 achei Achei você Achei, achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, 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 achei Achei você Canção do Dodói Ai, ai, ao, ao, pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao, pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Estava limpando o chão e escorreguei, caí Fiz um Dodói no meu nariz Vou, 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 vou Dar um beijinho, você vai ficar bem Obrigado, mamãe! Ai, ai, ao, ao, pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao, pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim Ai, ai, ao, 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 pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao, pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu organizava os brinquedos Eu organizava os brinquedos e eu caí Fiz um Dodói no meu cotovelo Vou, 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 vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigada, mamãe! Ai, ai, ao, ao, podem me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao, podem cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava limpando o banheiro E machuquei o dedo Fiz um Dodói no meu dedão Vou, 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 vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigada, crianças Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Babãe Tubarão Vou, vou, vou Vou caçar Vou caçar Vou caçar Continue fugindo! Foge, foge, foge Bebê tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Tubarão Vou, vou, tubarão Vou, vou, tubarão Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge São-se e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Canção do Simpapai Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê? Bebê? Sim, papai Comendo doces Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ah, ah, ah Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê? 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 Sim, mamãe Comendo biscoitos Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê? 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 Sim, papai Tomando sorvete Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ah, ah, ah Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê? 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 Sim, mamãe Comendo chocolate Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Ah, ah, ah Saúde! Mãe! Pai! O que estão fazendo? Mãe Pai Tomando suco Estão mentindo Abram as bocas Não mentam! Aperte o botão e inscreva-se!